Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que estamos num tema bastante interessante. Já entramos na parte 3, no livro terceiro, do livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. E comentamos já nos programas anteriores a respeito da lei divina, da lei natural. Falamos das questões do bem e do mal. Nós vimos que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E também vimos que essa lei de Deus, ela está escrita, vamos dizer assim, na consciência dos homens. Então se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, acesse os programas anteriores. Hoje nós daremos continuidade, entrando numa nova lei. Mas antes disso, pegue seu livro, seu caderno, vamos estudar juntos, porque o livro dos Espíritos é uma obra imperdível. Então, juntamente com o nosso querido André Luiz Suiz, como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito bom dar continuidade a esse ensinamento, que como nós já dissemos nos programas anteriores, é a parte do livro dos Espíritos, que Allan Kardec depois amplifica numa outra obra básica, chamada O Evangelho Segundo o Espiritismo. Justamente nas questões ligadas às leis morais. A obra O Evangelho Segundo o Espiritismo é o repositório dos princípios morais do cristianismo, que é justamente o cristianismo da doutrina espírita. Que depois Kardec vai, aproveitando estes temas, destes capítulos, vai enfeixar toda uma outra obra, que é o Evangelho, com as noções básicas muito bem explicadas. Então agora, que nós já vimos a primeira parte, o primeiro capítulo da terceira parte do livro dos Espíritos, hoje nós vamos dar início à primeira das leis. Porque de verdade, o capítulo 1 ainda não falou de nenhuma lei. Ele fala sobre a explicação do que é a lei divina. Agora, ele vai começar a detalhar cada uma destas 11 leis que ele elencou, que ele elegeu, como leis importantes para nós pensarmos. E, obviamente, nós vamos começar com o capítulo 2, que é o primeiro slide que nós vamos ver, você vai ver na tela, o slide que vai falar dessa primeira lei, o capítulo 2. Vamos lá? As imagens são bem inspiradoras, né, naquilo que a gente pode observar, porque é a lei de adoração. Nós estamos vendo aí todas essas pessoas, a primeira imagem no canto superior esquerdo, as mãos, como que solicitando o amparo divino. Depois nós vemos essa escada, essa escadaria bela, luminosa, como se nós pudéssemos subir, nós pudéssemos chegar a esses locais mais elevados, mais superiores. Depois nós vemos alguém orando, num gesto tão bonito, tão simples, que é essa conexão, essa vontade de nos conectarmos a essas energias superiores. Nós temos, então, nessas quatro imagens que circundam o centro, o centro é o importante, que é justamente a escada que nos leva, no sentido figurado, a nossa fonte, a nossa origem, aquilo que é, segundo o capítulo, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, lá no capítulo 1 do livro, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ali, voltando à imagem, vocês verão as diversas formas das pessoas entrarem em contato com a divindade, seja solicitando, com as mãos pedindo, ou com as mãos juntas, nas diversas religiões que usam esta maneira exterior de dirigir-se à divindade, na lei de adoração. Também os que estão louvando, os que estão ali abaixo, estão louvando a grandeza divina, como se agradecessem pela luz, pela planta, pelo verde, pelo alimento que a terra fornece, pela esperança da respiração, a luz do sol, o calor, são maneiras de nós adorarmos a divindade. Então, são diversas formas. A gente vai aprender que, através da oração, nós podemos pedir, agradecer e louvar. Então, aí, é uma maneira de nós simbolizarmos estas três coisas, nestes três, nessas quatro imagens, dirigidas todas para a inteligência soberana do universo, ok? Então, agora, nós vamos para o slide número dois, onde nós vamos começar a ver o que Kardec está perguntando para os espíritos, Solange. É isso aí, vamos lá. Em que consiste a adoração? Kardec está sempre interessado em definições. E a primeira coisa, já que ele vai falar da lei de adoração, a pergunta 649, ele quer saber, o que é isto? No que consiste a adoração? O que é estarmos em conexão, nessa gratidão, nessa ligação com alguma coisa superior? Vamos ver a resposta? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, observamos que, pela concepção dos espíritos superiores, a elevação é a ligação do nosso pensamento com a força cósmica, com a origem que nos causou. Nós somos criaturas. Portanto, há de haver um criador. E essa ligação entre criatura e criador se faz através deste pensamento que liga o que foi gerado ao que está gerando. Então, essa é a forma de levarmos a nossa mente na direção daquela fonte, daquela origem, como ele disse. E quando se faz isso, a nossa alma se acerca, se aproxima, se conecta de uma forma muito mais intensa à nossa origem. É muito interessante isto, porque isso costuma acontecer, Solange, quando nós temos, na relação familiar, na relação de amizade, quando nós temos lembranças ou sabemos que conhecemos pessoas que foram boas para nós, que foram importantes e faz tempo que você não vê, que você se afastou, porque a pessoa morreu, porque a pessoa mudou para outra cidade. E você leva a sua vida. Mas daí você abre uma gaveta, depois de alguns meses ou alguns anos, você abre uma gaveta, você vê lá um objeto que era daquela pessoa, alguma coisa que ela te deu de presente, uma fotografia, um convite de aniversário. Você fala, nossa, olha só. Quando você pega aquilo, você imediatamente pensa na pessoa. Quando você pensa na pessoa, no mesmo instante, é como se você se aproximasse dela ou trouxesse a pessoa para você. Por isso é que é muito comum que as pessoas guardem lembranças daquelas pessoas queridas. Quando elas se afastam, ou quando elas têm que ir embora, ou quando elas morrem, você guarda alguma coisa para quando você pegar aquilo, você ter a sensação de que aquela pessoa está perto. É óbvio que nós não temos, de forma material, nada que possa ser a expressão da divindade como um objeto. Porém, tudo está anunciando a divindade. A natureza, as nossas relações, a capacidade de pensar, o corpo físico que funciona, o ar que nos abastece, a chuva que cai, o sol que produz o calor, a vida, tudo é manifestação divina, mas que a gente não tem como pegar assim e falar, ai, esse aqui é o Deus, né? Então, a elevação do pensamento faz a mesma coisa. Quando você entende este Deus que está em todas as coisas, você fala a ele como aqueles que levantam as mãos que estão ali naquela imagem inicial. Ai, Senhor, que coisa linda, que sol maravilhoso. Olha esse verde que está, as plantas estão vestidas com essa riqueza. Ô, Senhor, muito obrigado. São maneiras de se aproximar desta força criadora. Então, o pensamento se direciona a essa essência e isso faz você estar em contato mais direto. Não que ele não esteja à nossa volta, não esteja em tudo, mas você já notou, você que está me ouvindo, você já notou quanto é, como é difícil a gente parar cinco minutos para olhar o céu? Nós temos horários, temos compromissos, temos que fazer coisas, temos que pagar contas, temos que ganhar dinheiro, temos que ir em audiências, temos que fazer encontros com pessoas, clientes que precisam de nossa opinião e esquecemos que todos estamos vivendo no austo divino, que estamos vivendo no hálito de Deus e comemos sem agradecer, bebemos a água que nos abastece sem dar graças ao Pai, respiramos o ar e às vezes poluímos com cigarro, com um monte de coisa, o que é puro para nosso sustento e não nos lembramos do Criador. Por isso, é nós que nos afastamos dessa essência e por causa disso, às vezes achamos que estamos sozinhos, abandonados, que Deus não gosta de nós. Mas, o ato de adorar é essa ligação do filho com o Pai e isso é muito bom quando você começa a ter noção, porque você tem certeza que você não está sozinho. É, Solange? É isso mesmo. Se a gente for procurar no dicionário, por exemplo, nós vamos encontrar que adoração é o ato de adorar e que é prestar culto a um ser superior, a uma divindade, é venerar, é você reverenciar a Deus e, segundo agora o livro dos Espíritos, é a elevação do pensamento a Deus. e eu acho que é algo que nós, como o André disse, nós não paramos para pensar nisso, porque é através dessa adoração, dessa reverência que nós fazemos essa conexão com essa energia superior, essa energia elevada. Então, é pela adoração que a alma se aproxima do Criador, se aproxima de toda essa beleza, essa energia grandiosa que a gente pode chamar de Deus. e nós não estamos muito atentos a isso. Lembrando que isso depende apenas de nós. André falou muito bem agora a respeito disso. Muitas vezes nós passamos o dia e não pensamos nenhum minuto sequer, nenhum momento nós paramos para agradecer, para reverenciar, para nos conectarmos a essa energia que é tão poderosa, que está ao nosso redor, que está envolvendo tudo a todos os instantes e muitas vezes nós ficamos ali focados na matéria e nós nos sentimos mal, nós estamos nervosos, depressivos, nós estamos sem esperança, nós não, muitos, várias pessoas às vezes estão querendo até deixar a vida, deixar de viver por desgostos que estão enfrentando e estão esquecendo de que existe essa fonte, essa fonte divina inesgotável e que para nós acessarmos essa fonte basta elevarmos o nosso pensamento, basta pensarmos em Deus, basta reverenciarmos essa divindade, essas belezas todas, essa energia que está em todos os lugares, então é muito bonito. É interessante, Solange, nisso que você está falando, que as pessoas acham que é ir na igreja, então elas levam uma vida desconectadas e acham que no dia da reunião mediúnica, que no dia da missa, que no dia do culto, ela vai então entrar em contato com Deus e ela esquece que isso é constante, isso pode ser constantemente, aliás, deveria ser o ar que respiramos, não para que você ajoelhe, que você tenha um comportamento místico, não, mas que seja natural, que você sinta isso de uma forma constante na sua alma, isso te abastece, não é? Então, legal, agora a gente vai para a seguinte pergunta, vamos lá? a pergunta 650, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou a adoração é um produto de um ensinamento? Olha só, uma pergunta muito interessante, porque Kardec quer saber, essa adoração, ela é fruto de ser ensinada, ela se obtém através de algo que se ensina ou é alguma coisa que é natural, que vem de dentro e que todas as pessoas vão sentir essa necessidade, então, é uma coisa cultural ou é uma coisa natural? Vamos ver, essa é a pergunta, vamos ver a resposta, vamos ver no próximo slide. Sentimento inato como o da divindade, a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Ou seja, o homem começa a perceber, isso acontece no seu mundo primitivo ainda, ele começa a notar que o trovão o assusta, que o raio destrói a árvore, que a ventania arrasta os objetos, derruba árvores frondosas, que a chuva pode causar inundações, que ele precisa da água, mas se a água for muito intensa, ele vai ficar muito molhado, que o verão é algo que o protege e que o frio pode congelá-lo. Então, ele percebe que ele não tem domínio sobre as forças da natureza, que essas forças que ele não criou dizem a ele, olha, cuidado comigo, cuidado, que eu posso acabar com a sua vida. Então, o homem, na maneira primitiva de ser, tem essa certeza, até não porque ele foi ensinado na escola, que há uma força superior e que é melhor ser amigo dessa força, pedir a sua ajuda, do que desafiá-la. portanto, não se trata de alguma coisa cultural, é algo que o ser humano carrega consigo desde as suas entranhas primitivas para essa noção de que é algo que faz parte da sua essência. E isso é também provado porque em todos os povos, em todas as épocas, dos mais silvículas, dos mais primitivos aos mais avançados, o ser humano sempre reverenciou a divindade. Cada um com um estilo, cada um com uma forma, cada um com um modo ou ritualístico, ou mais singelo, ou mais íntimo, todos eles sempre tiveram a noção de que há alguma coisa superior. Não importa em que região da Terra as civilizações com culturas diferentes, encontram nessa reverência a uma força superior uma unicidade, o que indica se tratar de algo inato, não é algo ensinado, ok? Isso, e Kardec agora, ele vai falar a respeito, ele vai fazer uma pergunta a respeito disso, uma pergunta interessante, olha lá, vamos com a gente. Houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? Será que, Kardec pergunta aos espíritos, será que no passado existiram povos que não acreditavam numa divindade, não adoravam nenhum ser superior, será que isso já aconteceu em algum momento da história da humanidade? Que é justamente o que a gente comenta, existem algumas provas de civilizações, de grupos civilizatórios, para os quais não havia nenhuma vinculação com nada superior? Há alguma coisa assim? E vamos ver o que os espíritos respondem no slide seguinte. Não, porque não há, jamais houve, povos ateus, todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. e é interessante observando essa resposta que nós meditemos em algumas noções fundamentais. Não significa que a noção de ser supremo seja aquela que hoje nós fazemos da divindade, porque naturalmente os povos mais primitivos, eles tinham conceitos de força, de partidarismo, de proteção exclusivista. Então, para eles, em alguns casos, o Deus era um Deus temerário, um Deus vingativo, mas ainda assim era um Deus. Nós vemos cultos pagãos, assim chamados, não aceitos pela ortodoxia, que tinham hábitos, às vezes, cruéis, mas ainda assim representavam uma reverência a uma coisa superior, como, por exemplo, sacrifícios de animais, mesmo sacrifícios humanos a deuses para aplacar a sua ira ou para conquistar seus favores. Então, esse sacrifício era justamente a reverência daqueles grupos civilizatórios primitivos para agradar uma força superior a deles que eles reconheciam existir. Portanto, não é apenas na questão de você aceitar Deus, como nós conhecemos hoje, o amor em absoluto, a grandeza da justiça, a nobreza dos valores superiores, não, não, muitas vezes os povos primitivos, eles tinham nas divindades que eles criam, seres até maldosos, eles acreditavam, eles tinham medo, então eles ofereciam crianças, matavam crianças nos altares, virgens eram executadas para placar a ira ou para conquistar favores das divindades, para colheitas férteis, para chuvas mais abundantes, então há sempre uma referência a seres mais elevados, por isso que Kardec, os espíritos respondem, nunca existia um povo que fosse ateu, não há, jamais houve povos ateus. se a gente parar para pensar, se nós voltarmos um tempo e dermos uma olhada, por exemplo, na civilização egípcia, quantos deuses não haviam e não havia e quantas, como disse o André, havia esse costume de fazer sacrifícios, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos às vezes, mas principalmente o sacrifício dos animais e eram, e havia uma variedade de deuses, cada, para cada situação o homem ia a um templo, ele orava a um determinado deus, ele pedia a proteção desse deus, pedia que o deus tal que era o deus, vamos supor, havia o deus da colheita, havia o deus ligado às relações familiares, havia os deuses ligados aos fenômenos da natureza, aos fenômenos da natureza, então havia essa variedade era muito grande, então nós temos no Egito, nós temos Isis, Osíris, temos outros deuses, com aquela, deuses com a forma, o corpo humano e às vezes com a cabeça dos animais, e isso foi se estendendo, porque também vimos, nós vemos isso, nós vemos entre os gregos a variedade de deuses, toda a mitologia grega, nós encontramos deuses, os deuses do Olimpo, então há uma série de deuses, e isso também foi se desenvolvendo, isso foi transpassado, vamos dizer assim, também para a cultura romana, que pegaram um pouco desses deuses gregos e trouxeram, e mudaram os nomes desses deuses gregos, mas são praticamente os mesmos deuses na cultura romana, então, de início, o homem tinha essa relação, que era uma relação de temor, eles temiam os deuses, eles faziam sacrifícios, eles pediam, eles não queriam, eles queriam aplacar a ira dos deuses muitas vezes através de sacrifícios, de oferendas, e isso foi se modificando, e até que com a advento do cristianismo, com o Cristo chegando, e até mesmo antes, quando nós já encontramos a unicidade, né, da, da, a unicidade de Deus, né, um único Deus, vamos dizer assim, o monoteísmo, o monoteísmo, obrigado André, e aí nós já vemos que os homens deixando de adorar diversos deuses, focaram num único Deus, e as coisas assim vão evoluindo, vão, vão se modificando. E tudo isso que a Solange está contando, demonstra a reverência do ser criado ao Criador, você vai encontrar, por exemplo, na Guatemala, inúmeros templos voltados para deuses que eles criam naquela época, no México, inúmeras pirâmides, pirâmides, que até hoje você pode visitar, e que todas indicam o que? Indicam a elevação para a altura. Os guatemaltecos, no final de cada ano, no último dia do ano, antes de passar para o ano novo, eles subiam os vulcões da Guatemala para falar com seus ancestrais em reuniões mediúnicas antes do espiritismo. e lá eles recebiam mensagens dos entes queridos que já tinham morrido. Por quê? Porque no ponto mais alto eles acreditavam que estavam mais perto das forças cósmicas. No Egito, tem a tradição cultural egípcia ancestralíssima da pedra Ben-Ben, que é justamente a noção de um rochedo mais alto que está em contato com as forças do alto. sempre o alto chamando a atenção das civilizações, o que faz com que eles depois criem as pirâmides, como se fosse uma representação dessa pedra sagrada chamada Ben-Ben. Inclusive, só para complementar essa questão das fogueiras, do sacrifício de levar as oferendas e queimar essas oferendas num altar, fazer com que elas sejam consumidas pelo fogo, porque através disso as suas cinzas são levadas, são levadas aos céus e chegam, perdão, a fumaça chega até os deuses. Então, essa questão de você colocar o fogo e fazer com que isso vá lá para cima. É, isso mesmo, bem lembrado, Solange. Então, você vê como que a resposta dos espíritos é encontrada e confirmada em todas as civilizações. Nunca existiram povos que não acreditavam em nada. todos eles tinham uma crença em algo superior e manifestavam essa crença segundo o seu limite de entendimento naquela época. Não quer dizer que os deuses que eles acreditassem fossem os mais justos, os mais belos, os mais corretos do ponto de vista do que hoje nós conhecemos. Porém, eles ainda assim estão cultuando deuses superiores à raça humana. Ok? Só para ilustrar, caso vocês gostem desse assunto, queiram conhecer um pouco, existe um livro que eu gosto bastante, Os Rochedos São de Areia, do Espírito Lúcius, onde a história se passa no Egito, no momento em que existe toda aquela variedade dos deuses, mas que o faraó está tentando implementar entre os egípcios adoração a um único Deus. E aí, todas as dificuldades que ele enfrenta, a história se desenvolve nesse romance. É um romance muito bonito, mas dá para a gente sentir um pouco do que era essa questão dessa adoração a diversos deuses e essa mudança, essa tentativa de mudança e a relutância do povo em aceitar essa nova diretriz, vamos dizer assim. É, o povo acostumado a ficar pulando de templo em templo para ver se conseguia as coisas e agora, por uma determinação de um faraó, o faraó Akenaton, está sendo obrigado a acreditar apenas em um único Deus, o Atom ou Amon-Ra, que era o Deus Sol. Então, é uma lembrança que a Solange faz para ilustrar essa questão da existência da crença embutida, inata na alma humana a respeito da nossa ligação com deuses ou com um único Deus. Deixa eu só passar para eles, caso você se interesse, o título da obra é Os Rochedos são de areia do Espírito Lúcius através da mediunidade de André Luiz Ruiz. É, a editora Ide é a editora que publica essa obra. Então, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a editora Ide e lá, todos os romances do Espírito Lúcius, praticamente todos, estão, com exceção do último deles, estão disponíveis no site da editora Ide. Ok. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Kardec continua com os seus questionamentos. Na pergunta 652, ele pergunta o seguinte, pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Quer dizer, existe, então, a lei natural que causa aquilo que chamamos de adoração, é fundamentada numa atitude natural, uma lei que é justamente o primeiro capítulo que nós terminamos no último programa, a lei natural, que é a base para a lei de adoração e você vai encontrar, interessantemente, nesta sequência de capítulos do terceiro livro, logo no começo de cada capítulo, Kardec quer saber se aquela lei que ele estará abordando é considerada uma lei natural, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, todas estas leis. Kardec vai sempre colocar no começo a indagação, essa lei é uma lei natural ou é uma lei inventada pelos homens? Ela está nos cânones divinos ou ela é apenas fruto da necessidade humana de vencer, de vender, de destruir, e é essa preocupação que nós já tivemos aqui nessa primeira lei, o capítulo 2. A lei de adoração é uma lei natural, é a pergunta que ele faz. E agora a gente vai ver a resposta dos Espíritos. Ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Ou seja, ela é uma lei natural. Todas as pessoas vão sentir isto, não importa a época, não importa a cultura, não importa a história da formação daquele povo, vai haver sempre algo que faça alguém daquele grupo civilizatório reverenciar uma outra força, uma inteligência mais exuberante ao qual ou a qual se submetem. Então, isso dá a essa lei, a essa adoração, este cunho de uma lei do universo. Todos precisarão senti-la e quando estiverem mais despertos, não é que eles vão precisar, eles terão prazer em sentir. Eles terão grandeza interior de relacionar-se com a origem, da mesma forma que você tem satisfação de rever seu pai, sua mãe, a quem você ama muito, depois que eles estão muito afastados de você, para reverenciar tudo o que você recebeu deles de bom. E essa é uma memória muito bonita que nós aprendemos a ter, inclusive entre nós, que não somos deuses, mas que nos queremos muitas vezes como almas queridas, almas próximas, nos ligando uns aos outros. Então, um dia, nós estaremos aprendendo, dentro de nós mesmos, sentindo dentro de nós mesmos, um amor por Deus, um amor por Jesus, que é muito maior do que o amor que a gente sente como mãe ou como pai pelos filhos. E é muito maior do que a gente sente como filho pelo pai e pela mãe. Se você quer ter uma noção do amor que Jesus preconiza, se você ama a sua mãe, ama seu pai do fundo de sua alma ou ama alguém com o mais profundo do seu ser, da sua sinceridade, no lugar desse alguém, coloque Jesus. Você vai entender o que significa o amor ao Cristo. E, obviamente, é a forma mais direta de nós entendermos o amor a Deus. Porque Jesus ainda ama a Deus mais do que ele pode explicar para todos nós. Então, agora, nós vamos continuar na sequência das perguntas que Kardec faz. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Explica isso aí, Solange, o que é esse negócio? Será que é preciso que nós nos manifestemos de forma exterior? ou seja, é preciso nós fazermos algum tipo de cerimônia ou levarmos alguma coisa a Deus, materialmente falando, demonstrando que nós estamos adorando a Deus? Nós precisamos comprar flores e ofertar a Deus? Nós precisamos acender velas? Precisamos fazer reuniões com cerimoniais? Será que isso é importante? Existe essa necessidade dessas manifestações exteriores? Temos que fazer as cerimônias, temos que adotar gesticulações, temos que fazer o sinal da cruz, temos que ajoelhar, temos que pôr paninho na cabeça, temos que cantar hinos, temos que fazer entregas de bens e recursos. Essas são manifestações exteriores. Então, Kardec quer saber se nessa lei de adoração é preciso ter esse comportamento e que quem não tem esse comportamento não será ouvido, não será sentido, não será acatado. Veja só, na época de Kardec, as religiões de então, as religiões dogmáticas, elas primavam por todo um rol de cerimônias, cerimônias para o nascimento, cerimônias para o casamento, cerimônias para a confirmação, para a crisma, cerimônias para a capacidade de cada um voltar para o outro lado espiritual, deixar o corpo físico, cerimônias para homenagear os mortos, cerimônias para o sétimo dia, um ano, aquela coisa toda. Essas cerimônias, será que são necessárias? Fazem parte da lei de adoração? E se não tiverem essas cerimônias, será que a pessoa não terá o acolhimento da divindade como se esperaria? Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá? A resposta muito bonita. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as suas ações, imaginem sempre que um Senhor os observa. É muito bonito isso, porque nós estamos vendo aquilo que os Espíritos estão dizendo. Não importa as suas cerimônias, vocês podem fazer o que vocês desejarem. Vocês podem se vestir, se trajar, fazer cerimônias muito belas, mas se vocês não tiverem o coração voltado à divindade, o coração puro, verdadeiro, essa vontade verdadeira, sincera, de se conectar, de adorar a Deus, de nada vale. Você pode fazer uma cerimônia assuntuosa com as mais belas roupas, os mais belos artefatos, nos locais mais bonitos, mas se você não tiver essa sinceridade no seu coração de querer adorar, de querer reverenciar a Deus, isso não tem o menor significado. Deixa eu contar uma história aqui que eu participei. Foi algo que eu vivi. A Solange também. Um parente da Solange foi se casar na Igreja Católica. e nós fomos convidados porque são parentes, família, etc. Então, nós fomos na Igreja. Então, o casamento foi todas aquelas pompas, tinha pessoal tocando violino, tocando tambor, tocando trompete, aquelas coisas que o cara quis contratar, que nós não nos opomos. E então, começou a cerimônia. aí toca a trombeta, pararam, 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 abre as portas lá da Igreja, a Igreja ficava no fundo, uma Igreja bonita que há em Campinas. E descem, então, os padrinhos. O noivo, que vai estar esperando, os padrinhos do noivo entram, ficam atrás dele, no altar. Mais cinco minutos, tararam, 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 pam, pam, parece, era as trombetas de Jericó, para derrubar as muralhas, né? Quem abre a porta, aquela portona, entram os padrinhos da noiva. Oh! Aí todo mundo levanta, né? Para ver os caras descer a escadaria, chegar lá embaixo. Aí dá um tempinho, dá um tempinho, aí vem o centro das atenções, né? toca-se de novo as trombetas e desce os arautos, os anjinhos, as crianças vestidas de anjinhos, de crianças que vão levar o quê? Vão levar a aliança. Então, aí abrem-se as portas, toca-se as trombetas, todo mundo se levanta, e aí vem a criancinha carregando a aliança do casamento. todo mundo se senta, fecham-se as portas, aí, mais cinco minutos, você já viu quanto tempo estava levando esse casamento, mais cinco minutos, tocam-se novamente as trombetas, e aí toca o forte, os violinos, os tambores, rufa os tambores, brrrr, 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 e então é a hora de entrar a artista principal, a noiva. Aí a noiva vem descendo com o pai, e desce as escadarias, e a música forte, o povo embevecido, vendo aquela coisa maravilhosa. Aí a noiva vai lá no altar, o marido recebe, o futuro marido abraça o pai da noiva, dá um beijo na noiva, e então todo mundo se senta e o padre começa a cerimônia. Então, estamos aqui mais uma vez, piriri, 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 já havia, já estava falando já há uns 10 minutos, quando alguém se levanta lá dos seus ajudantes, os ministros que estão lá, e cochicham no ouvido do padre. Aí o padre fala, é mesmo. Aí o padre para o casamento e diz, vamos nos levantar novamente para dar-nos entrada à palavra de Deus. Aí toca o tambor, toca todas as cornetas, e eles tinham deixado lá para fora a Bíblia. a palavra de Deus tinha ficado na rua. E eu sei disso porque quem ia carregar a Bíblia era a avó da Solange, a dona Zilda, a avó da que estava casando. E ela estava ficando lá do lado lá para fora, espelho. Isso que eu estou segurando aqui, a Bíblia, a Bíblia não vai entrar? A Bíblia não vai entrar? Aquela que tinha que ser a primeira a entrar, tinha ficado na rua. Aí parou o casamento, tocaram as trombetas para ela entrar com a Bíblia, que é a palavra de Deus, sobre a qual está sendo realizada a cerimônia. Quer dizer, mal ensaiada, né? Então, será que é isso que vai dar notoriedade, grandeza, sacramentalidade? Quando você esquece, inclusive, a palavra de Deus para fora da igreja? na igreja que é de Deus, que é do cristianismo, que é de uma religião que está baseada na Bíblia, você recebe os padrinhos, recebe o padrinho da noiva, do noivo, você recebe as criancinhas com aliança, você recebe a noiva, recebe o noivo e esquece de Deus na rua. Não pode ser isso, não é mesmo? Não, tudo bem, é bonito, todo mundo vai ter fotografia, vai ter o filme, vai ter lá as filmagens, vai ter tudo, mas Deus está ali. Será que é isso? Então a pergunta de Kardec que dá como resposta essa verdadeira adoração que está no coração faz você entender que não é por você ter gastado todo o dinheiro da sua família para fazer uma suntuosidade dessa cerimônia que vai realmente ser sincera. Basta você ser autêntico, verdadeiro. Você pode se casar no fundo quintal com alguém que faça uma prece, você pode orar sem que esteja nenhum sacerdote ali oficiando. Esse sacerdote não tem poder de unir aquilo que está desunido, mesmo que seja numa cerimônia suntuosa. E nem tem poder de dar valor àqueles que não se valorizam, que não se respeitam, que não se querem, mas estão lá apenas para viver um momento social, para aparecer no Instagram, no Telegram, em qualquer um dessas redes sociais. Não é, Solange? Exatamente. Lembrando, desculpa, André, que o seu casamento não vai durar mais caso ele tenha sido feito por um pastor, por um padre, ou se ele não foi feito por um padre. Será que o meu casamento vai durar? Acho que o meu casamento não vai durar tanto se eu não fizer a cerimônia numa igreja. Não, é exatamente isso que o André comentou conosco. Mas o que me chama atenção também nessa resposta dos Espíritos é isso que está escrito aqui, olha, em todas as suas ações, imaginem sempre que um Senhor os observa. Ou seja, e é exatamente isso que acontece. Os Espíritos sabem o que se passa no nosso interior. Então, a gente pode se cobrir de púrpuras, de pérola, de amantes, e nos colocarmos de forma exterior muito reverenciadora, mas se você não tiver isso dentro do seu coração, de nada vale. E os Espíritos estarão vendo através de nós as nossas intenções. Agora, veja só como os Espíritos são muito corretos em tudo. Tanto que Kardec faz a seguir a pergunta que vai terminar esse estudo no estudo de hoje. Ele faz a pergunta que você vai ver aí na tela. Bom, já que a adoração exterior não é importante, ele pergunta essa adoração exterior é útil? Serve para alguma coisa? tem algum valor quando você se manifesta ou na missa ou em algum ritual e você está reverenciando Deus através deste caminho? Veja lá o que os Espíritos respondem. Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. São os hipócritas que vão nas igrejas e continuam falando mal do seu semelhante, que vão nas cerimônias para ver a roupa da outra pessoa ou que vão nesses cultos religiosos para encontrar marido, encontrar mocinhas, encontrar esposa, namorada, ou que vão para fazer negociatas, quem é que você vai se aproximar para ser amigo porque a pessoa tem dinheiro. Quer dizer, é muito bom quando é sincero e é essa a essência do Cristo, ser autêntico. Mas quando você vai apenas simular, fazer de conta, ter uma atitude que tem outra causa, outra base, outro interesse por detrás, isso é uma simulação, isso é um simulacro, isso é um péssimo exemplo. Uma criatura que vive na igreja e não se torna nem um pouco melhor, nem um pouco mais piedosa, nem um pouco mais fraterna, nem um pouco mais humana, está cada vez mais comprometida com o mal, porque ela vai ouvir todos os dias a mensagem do Senhor límpida e não vai utilizá-la. Então, quantas vezes você já ouviu os fuxicos das carolas? Quantas vezes você já não foi em religiões em que as pessoas estão lá falando coisas ou até ouvindo coisas bonitas, mas tem um comportamento fora do momento religioso que é degradante, que é nocivo. Então, estas são condutas que atestam que aquele ser ainda está muito longe da aparente devoção que demonstra ao Criador. não é a adoração que santifica, é a sinceridade com que se faça. Não é o lugar que torna a adoração mais importante, é como você comparece. Se você está vestindo a roupa nupcial, se é sincero, se é autêntico. Então, me lembrei de uma coisa só para a gente encerrar, tem um conhecido meu que vai fazer o batismo do seu filho no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, numa cerimônia lá no topo do Cristo Redentor. Logo de madrugada para ver o sol nascer. seis horas da manhã é muito bom, é muito bonito, mas será que por causa disso o filho dele vai ser mais abençoado do que todos? Não, a gente sabe que não. As coisas são muito mais simples do que a gente imagina e é isso que os Espíritos estão dizendo. O que vale é aquilo que nós temos por dentro, é a sinceridade com a qual nós agimos. Então, sermos verdadeiros, isso é o que importa. Isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. vamos no próximo programa dar sequência a essa mesma abordagem. E você não esqueça, você que ainda não viu o filme Nosso Lar 2, vai ao cinema e aproveite no nosso canal O Espírito da Letra quando nós já fizemos este livro integral para você desfrutá-lo, ok? Vai lá no YouTube, youtube.com barra O Espírito da Letra e procure lá dos 11 livros que já fizemos, procure lá o segundo livro Os Mensageiros, que é o que conta a história do filme Nosso Lar 2, tá bom? Isso, e nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Até lá, gente. Tchau. Tchau. Espiritismo Sem Mistério Tchau.